Ah, seguintes aqui é o Gotei e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Deus do Trovão! Então, já vai metendo like e se inscrevendo no canal, porque a meta de hoje é exatamente mil likes! Com mil likes, sai o último episódio dessa temporada, galera! Será que a gente vai matar Zeus ou será que a gente vai morrer pra Zeus? Deixa o like e o comentário de hoje é hashtag Zeus! Também não esquece de se inscrever no canal que é bem importante! E o Luizão também grava essa série, tá galera? Bora pro vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Isso é muito estranho Um garoto vem destruindo a todos e... Não dá pra acreditar Mas... Eu fui morto Sim, eu, Hades Eu e Persephone fomos mortos por um... Um mero mortal O nome dele é... O nome dele é... Goten O assassino de deuses Tá, você pegou sua espada? Ai, peguei Eu ranquei daquela garota Tá, mas ela vai ficar bem, eu acho Sei lá Olha, peraí O que ela disse, ô, Luizão? Foi algo como... Meio de locomoção, foi isso? Ou era? Ah, sim Temos um meio de locomoção aqui Bom, eu acho que é um meio de locomoção Eles chamam de... Pegasus Que? Peraí Cavalos que voam Pés de vento Uou! Tá, a gente tem que procurar isso Tá bom, tá bom Tá, vamos procurar E aonde fica isso? Eu não sei exatamente Eu não moro no submundo É, não tem razão Vai, vai, vai Vamos lá, Kratos Vamos parar de perder tempo Ai, tá bom Cara, não dá pra negar que esse lugar é insano Mas... Espera um pouco Tem um buraco aí no caminho Será que eu vou conseguir passar com a Afrodite? Ah Cara Tenta Ah Ah Deu Ai, caraca Pera Cuidado, cuidado, cara Cuidado Ah, não sei Tenta pegar um impulso Tá Ah, pera Boa Tá, deu certo Tá, tenta quebrar Tenta quebrar o chão aqui Você vai conseguir passar Tá Eu vou com as lâminas do caos Vai, vai Aqui, vai Aqui, vai Boa Vai Tá bom Pode vir, era Pode vir, era Podia ter dado salto de deuses, né Mas tudo bem Beleza Ótimo Tá Tá Vamos lá Vamos seguir em frente Caraca, esse lugar aqui é insano Ai, ai Tá bom Afrodite tem que ficar bem Esse Esse é o meu porém Ah Apesar de eu não gostar muito dela Ela me ajudou a vencer isso daqui, cara Tá Pra onde? Pra onde? Sigam em frente Já fui pra lá Em frente? Pera aí Você já foi pra onde? Eu já fui pra lá Pra esquerda Tá E ele tem um coliseu, né É O que você encontrou lá? O Ciclope Que? Do X-Men? Claro que não O Ciclope O O monstro Ah, de um olho só Cara, isso existe mesmo Tá As histórias não eram mentiras, então Tá Tomara a Deus que seja aqui Quer dizer Sei lá, cara Tomara tudo que seja aqui esse lugar Ai, tá, tá, tá Vamos, vamos, vamos A gente precisa Sair daqui antes que desmorone tudo Tá Pera aí, cara Que tipo de lugar é esse? Vamos dar uma olhada antes Olha Meu Deus Meu Deus É gigante Luizão, você vai na frente Eu vou depois Ai, tá Vamos com calma Olha, cuidado Não cai na lava Senão você vai Ser totalmente Morto Você também não Mulher verde Ah Ai Quase cair Cuidado com a Afrodite, cara Ela é pesada Você pensa que não, cara Ela é uma deusa Será quantos anos ela tem, cara? Deve pesar e dar ir dela Ai, tá, tá, tá Tá, cuidado Na hora de cair Ai, meu Deus Pelos poderes de Thor Por favor Não cai na lava Beleza Caramba Era Não me assusta Ai, tá Tem um buraco aqui Meu Deus do céu Mais um buraco não Pelo amor Tá, isso é mais de boa, né? Tá Eu vou pular Ah Tá bom Pera Pera, cuidado 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 São eles, são eles Será? Cara São cavalos com asas O que mais podem ser? Ei, Totó Ei, parece que ele gostou da gente Será que ficou do cheiro de Deus? Não faço ideia Soltei essa corda aqui Solta a outra corda Você solta a minha, por favor? Tá bom, eu solto Calma aí Beleza Tá Calma aí Beleza, soltei Beleza Eu vou pegar esse Pegasus aqui E vou tentar subir Calma aí Opa Tá dando certo Ai, a cabeça Ai, droga Tá bom Luizão Olha, cara Tá tudo desmoronando, Luizão Eu vou na frente A gente se encontra Peraí Beleza Era Pra onde eu tenho que ir exatamente? Suba Suba o máximo possível Esse lugar é embaixo do mundo Se você subir Você chegará ao mundo normal E depois Chegará ao Onim Tá bom Tô indo, Luizão Tchau Eu também tô indo Falou Vamos Tudo bem A gente conseguiu A gente saiu de lá Bom Imagino que agora É só seguir em frente, né? Pelo menos eu espero Eu tô há muito, muito tempo Procurando o Olimpo E o truque que eu encontro É só Problema Até bem que Eu consegui salvar ela A Afrodite Eu só não sei como era E o Luizão tão Mas Ai, eu pelo menos tô bem Né, Pedi Pano Voador? Isso é incrível Tá bom Tá bom, mas E agora? Será que é só seguir em frente Ou eu tô perdido de novo? Tá, eu acho que é só seguir em frente Foi o que a Hera disse, né? Só seguir em frente Sem perder a razão Que eu vou acabar encontrando o lugar certo Zeus Eu espero que você E seja preparado Eu tô muito cansado Eu preciso descansar Lutar contra Dois deuses Não foi fácil Ainda mais que Um era uma deusa super poderosa E o outro era um dos três primeiros deuses Que já existiram Que era Hades Persephone e Hades foram Muito poderosos Ah, sem problema Tá, é só seguir em frente E além disso Eu não posso esquecer também Que eu ganhei a espada De Hades pra mim Eu tenho que usar ela pra alguma coisa Sei lá Deve ter alguém que pode Que possa Bom Transformar ela em outra coisa Até mesmo as garotas, né? Mas Bom, tudo bem Agora É só encontrarmos o Olímpico Que vai dar Tudo muito certo Muito certo mesmo Tá Tudo bem Quer ser Vambora Vamos 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 direto Direto Espera Espera um pouco Espera aí Que porcaria de barulho é esse? É um barulho de pássaro Mas Um barulho de De você Ah, isso não devia estar acontecendo Quem tá falando? Você está invadindo o Olímpico Ah, droga Caramba Uou Tá tentando me acertar É sério Ah Quem é você? Ah, desviei Caramba Você está invadindo o Olímpico Você não deveria estar fazendo isso Que droga Parece que eu tô perto O quê? Você disse que o Olímpico tá aqui perto? Isso daí É uma deusa com você? Afrodite A deusa da beleza Ah E do amor O que você tá fazendo com ela? Droga Olha, não importa Eu tenho que derrubar ele Ai Droga Eu tenho que derrubar ele Parece que é uma espécie de espartano Que protege o Olímpico Toma Ah Droga Vamos lá, pede pano Me ajuda Uma hora eu vou acabar acertando ele Uma hora eu vou acabar acertando ele Senão eu não vou conseguir entrar no Olímpico Ei Que isso? É um hipogrifo É igual do Harry Potter Ai meu Deus Tá Vamos lá Eu vou acertar, calma Eu vou acertar É só mirar e toma Ah Tá Melhor descer um pouco Melhor descer um pouco Melhor descer um pouco Eu tô quase chegando no Olímpico Se eu conseguir Se eu conseguir chegar lá Ele não vai conseguir me pegar Tá bom Onde ele tá? Onde ele tá? Espera Espera Acho que eu tô despistando ele Tá É só conseguir continuar em frente Tá bom Tá bom Vamos 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 Pegasus Toma cuidado Mas a gente vai conseguir chegar Que ótimo Que ótimo A gente tá chegando Afrodite A gente tá Se eu estivesse falando isso pra ela acordar Eu acho que ela estaria meio brava Tá Eu acho que a gente tá chegando No Olímpico Finalmente Cara Caramba Eu não tô acreditando Isso Isso é ótimo O que? Cadê o cavalo Tá bom Cai com estilo Pelo menos isso Espera Espera Cheguei Eu Eu cheguei Eu tô no Olímpico Eu tô no Olímpico Afrodite Chegamos Ela tá dormindo Quer dizer Tá meio desmaiada A gente chegou Chegamos no Olímpico O Pegasus Desapareceu Mas Nós chegamos no Olímpico Cara Eu não acredito Afrodite A gente conseguiu Tá Isso até é meio estranho Porque eu tô segurando no meu colo Mas A gente conseguiu A gente chegou Chegou no Olímpico Nosso sonho foi realizado A gente vai conseguir acabar com Zeus Pra ele não acabar com a Terra E Bom Pra você ter sua vingança Né Eu acho que eu tô meio falando sozinho Mas espero que você esteja me ouvindo Sei lá Você é uma deusa Telepatia Ai Tá Eu vou entrar Ai 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 cara Essa casa aqui É Pode ser ela É bom que eu Deixo Será que eu Tridente de Poseidão Espera Não é possível Eu Eu transformei ele na minha espada Como é que o tridente de Poseidão Tá aqui Espera E se foi aqui Que o tridente de Poseidão Foi criado Meu Deus do céu Caramba Falando de Deus Eu tô no mundo dos deuses Tá Que se dane Vamos entrando Tá É um lugar É um lugar É um lugar bem tranquilo Eu acho que eu posso ficar aqui Parece que não tem ninguém morando aqui não Sei lá É a terra dos deuses O Olimpo é aqui Ou pelo menos é perto daqui Ou é aqui Pelo menos no lugar onde o Olimpo fica Eu cheguei Eu acho Mas Cara Eu não tô vendo deuses nenhum Calma aí Deixa eu botar ela aqui Uh Tá Ela é meio pesadinha Bom Cheguei Caraca Bom Eu acho que eu posso dar uma descansada né Que fogão é esse Quem é você Que está fazendo aqui Afrodite Então você é o garoto Que Que foi visto com ela Você é Tocha humana Que Eu sou Hefesto Peraí Você tem alguma coisa com ela Com Afrodite Olha Nós 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 se amamos Porque você tem envolvimento com ela Olha Eu só trouxe ela aqui Na verdade eu odeio ela Bom mesmo Então Você é o garoto procurado por Zeus Hã O que? Garoto Eu sou procurado por Zeus Sim Sim E por culpa sua Até mesmo Afrodite é procurada por Zeus Quer dizer que Zeus teme me matar? Claro O mundo inteiro te conhece Todos nós sabemos que você matou Poseidon Espera O mundo inteiro inclui você? Não Eu não vou querer te matar Pelo menos não agora Não me dê motivos pra isso Olha cara Só diga uma coisa Foi você que matou Poseidon e Hades Hã Hã Responda a minha pergunta Hã Sim Fui eu Você é incrível Como conseguiu fazer tudo aquilo De onde vem seu poder? Eu sou O meu poder vem de Thor O deus do trovão Espera Um deus nórdico? Você está lutando por ele? Bom É Mais ou menos Na verdade eu estou lutando pela terra O meu planeta terra O planeta dos mortais Que Zeus quer destruir? Faz sentido Então você Basicamente quer destruir todos os deuses? Não Na verdade Eu só quero destruir Zeus Por isso Afrodite está ao seu lado Agora tudo faz sentido E que lataria é essa nas suas costas? Isso aqui não é uma lataria não É o martelo da dignidade Só eu consigo erguer ele O que? Hã Grande coisa Duvido que só você consiga erguer ele Está duvidando de mim? Olha Só uma coisa Você pode me ajudar? Hã Hã No que? Você consegue pra mim Uma comida? Tudo bem Pela Afrodite Porém Eu acho que você vai gostar disso Me dê a espada de Hades Hã? O que? Claro que não Me dê Hã Tá bom Você conhecerá Várias e várias dificuldades no caminho de matar Zeus Mas se isso é pela Afrodite Eu irei te ajudar O que eu estou fazendo pra você é uma das maiores defesas do mundo dos deuses Regide O escudo de Zeus Se proteja garoto E vença por nós O que eu estou fazendo pra você é uma das maiores defesas do mundo dos deuses? Eu vou te ver Legenda Adriana Zanotto